Joias apreendidas na casa dela, um armário, uma gaveta de joias, ouro, diamante, tudo assim de um preço lá em cima. O que é isso? Financiamento, segundo as investigações, aí é de patrimônio, financiamento muito de jogos ilegais. Esse ramo, digamos assim, ilegal dos jogos, dessas apostas, as que estão fora das regras, tem abastecido e enriquecido os influenciadores. Olha, Leilani, a imagem aérea da mansão da Deolane Bezerra.